E aí, na moral, junta o dinheiro a mais e compra um PC Gamer, monta as peças e papo, fica muito melhor e dá pra você fazer muito mais coisas do que se você comprar um Xbox. Xbox tem leitor de disco, tem? Cara, eu vou concordar com você com uma coisa, que no PC Gamer realmente dá pra você fazer mais coisas e no PC Gamer você consegue fazer upgrade de peças. Tá, beleza. Agora essa parada do videogame não rodar disco é uma coisa irrelevante hoje em dia, porque não existe mais mídia física pra PC, tá? É por isso que eu vou defender sempre um videogame que hoje em dia não tem mais leitor de CD, porque isso não é necessário. Você não tem aqueles gabinetes horrorosos com aquele tanto de entrada aqui na frente, leitor de DVD e pá, porque não é necessário mais, cara. Eu acho que nem é vendido mais mídia física de jogo de PC, cara. Eu particularmente não vejo isso há muito tempo. A última vez que eu vi mídia física de PC era naquela revista Full Games, que vendia nas bancas de revista. Mil Jovens Padawans, esse vídeo é patrocinado pelo Road of Warships, que é um jogo de guerra naval gratuito para PC Master Race, que possui mais de 400 navios de guerra detalhados e realista para quem é exigente assim como eu, e possui mais de 44 milhões de jogadores. Existem diversas classes de navios no jogo, como contratorpedeiros, encoraçados, cruzadores, porta-aviões e submarinos. Além de um arsenal gigantesco para você pipocar todo mundo à sua disposição. Você tem customização, upgrade e diversas nacionalidades de navios, incluindo dois navios totalmente brasileiros, o Almirante Abreu e Juruá. Essa parada é tão louca, mano, que dá para você colocar o Kong ou Godzilla como comandante do seu navio, além de desfrutar dos incríveis gráficos cinemáticos que essa parada tem, mano. E as criaturas de Azur Lane ou o batalhar contra os monstros gigantes de Big Hunt. Esses foram alguns eventos que já passaram pelo World of Warships. Então o que você está esperando, velho? Baixe aí o World of Warships no primeiro link que está aí na descrição, tá ligado? Eu vou colocar aí no comentário fixado também, tá? E aqui vai uma parada muito importante e interessante para todo mundo que entrar no link aí abaixo e se cadastrar por ele. Se você utilizar o código ESTRONDO, vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. O código só vai ser válido para novos registros. Então se você ainda não jogou o World of Warships, clica no link e coloca o código ESTRONDO para ganhar todos esses bônus que eu acabei de falar aqui. Pode crer? Mas cara, foi até uma coisa que eu comentei no Twitter há um tempo atrás. Que tipo de PC de R$2.500 vai rodar a mesma coisa que esse Xbox Series S aqui roda? É até interessante a gente pensar nisso, porque esse videogame aqui está mais barato do que placas de vídeo que fazem metade do que ele faz, saca? Porque um videogame é pensado exatamente para rodar os jogos, então ele não precisa necessariamente ter a configuração monstra de um PC para poder funcionar bem. Esse Xbox Series S é um videogame de nova geração, assim como o Playstation 5 é. Os jogos que não são exclusivos do Playstation 5 vão rodar todos aqui e vice-versa, tá ligado? A vantagem que o PC Gamer tem em relação a qualquer tipo de videogame é a qualidade dos jogos. Por exemplo, aqui no Xbox Series e Playstation 5 eu jogo aquele Wolfenstein The New Order e também o Wolfenstein 2. E a coisa mais esquisita do Wolfenstein 2 é que tipo, ele já é um jogo mais recente, né? Ele foi lançado em 2017 e no Xbox ele fica borrado. É como se ele tivesse um downgrade em relação à versão anterior, tá ligado? E no PC eu consigo jogar em uma qualidade muito melhor. Esse computador aqui tem um Core i5 de terceira geração, 8 GB de memória RAM e uma placa R9 280X de 3 GB. Eu preciso fazer a troca dessa placa de vídeo porque ela está flicando a imagem quando eu vou renderizar. E eu acho que vocês já perceberam que às vezes quando eu faço gameplay aqui pelo computador, fica dando artefato gráfico. Isso é a placa de vídeo que está cansada, tá ligado? As peças desse computador aqui, quase todas, são peças doadas de um inscrito, cara. Ele mandou essas peças aqui na mão moral, velho. Me ajudou pra caramba porque eu estou com um notebook aqui, que era o que eu trabalhava antes disso. E ele tem um Core i3 de sexta geração, 8 GB de memória RAM, que originalmente eram 4 GB. Eu fiz o upgrade com a plaquinha que eu comprei no Aliexpress de 4 GB e coloquei ele pra 8 GB. Comprei um SSD de 240, então ele está melhor do que ele veio originalmente. Porque eu lembro que quando eu tirei ele da caixa, ele demorava mais de 5 minutos pra ligar. Isso me irritava um tanto que vocês não têm ideia. E ah, detalhe muito importante, esse notebook aqui já tem uns 3 anos. Ele, na época, custou R$ 1.800, tá? É uma grana, tá ligado? Vamos pesquisar aqui, na moral, uns PC Gamer com o mesmo valor que esse Xbox Series S tem. Lembrando que o Xbox Series S tem 10 GB de memória RAM, um processador octa-core customizado da AMD. Esse console aqui roda jogos com ray tracing, tá? Jogos recentes que foram lançados agora, tipo o Forza Horizon 5. E ele vem originalmente com 512 GB de SSD NVMe. Aqui, nós temos um PC Gamer, né? Fácil, 16 GB e 5. Interessante, vamos ver qual que é desse aqui. R$ 2.300, tá ligado? HD de 1 TB, GeForce 2 GB. Já tem um trem muito errado aí, porque 2 GB não vai rodar nem metade desses jogos que a gente tem aqui. Pelo menos não com a mesma qualidade que esse videogame traz pra gente. Aí a gente vem aqui, ó. E nós temos um Core 5 de segunda geração, mano. Você tá de sacanagem, né, velho? Vamos pegar esse aqui, ó. Do Shop Terabyte. Intel Core 3, 120 GB de SSD. 8 GB de memória RAM. GeForce GT 710. Ah, mas Jogos, você tá aí pegando o computador montado, cara. Eu quero ver as peças. Gente, pra gente comparar um computador que rode a mesma coisa que esse daqui, nós temos que pegar a peça que justifique isso. E a placa de vídeo mais barata que tem Ray Tracing, que eu encontrei aqui agora, é essas outras aqui, ó. 3599. Se eu não me engano, a mais barata com Ray Tracing é a GeForce 2060. Aqui encontrei uma na Aliexpress de 2959. Mas vocês estão vendo aí, né, velho? Só a placa de vídeo do capeta do computador já é mais cara do que a porcaria do videogame inteiro. E o videogame vem com console, controle, vem com pilha, é bom lembrar disso. E vem os carros também. Galera, eu tô falando sério, velho. Eu sou sim uma testemunha da Game Pass, porque essa Game Pass veio pra mudar o mundo. Eu acredito que vai ter mais serviços como a Game Pass. Mas eu acredito que dificilmente algum vai chegar a ser o que a Game Pass é. Porque, cara, se eu tenho a Game Pass aqui, além de eu poder jogar meus jogos no Xbox, eu posso jogar os jogos da Game Pass no PC também. Eu assinei a Game Pass Ultimate. E também posso utilizar a XCloud no meu celular. A minha namorada vem a minha conta e joga a XCloud no celular. Eu sei que muita gente vai falar assim, pô, na moral, não dá pra utilizar a XCloud como console principal, como principal de jogar videogame. Dá sim, tá ligado? Porque a minha namorada faz isso e ela joga ali o Super Luke's Tale pelo celular, cara. Eu dei pra ela um dos trilhões de controles que eu tenho aqui em casa pra ela poder jogar. E ela não sabe o que é input lag. Ela só sentiu que o jogo tem algum atraso quando ela pegou pra jogar no videogame. Mas mesmo assim, não é uma coisa que ela parou de fazer porque ela sentiu input lag, entendeu? Eu penso comigo que se tivesse a XCloud há uns 5 anos atrás, quando eu não tinha condição nem de arrumar um lugar pro Caidu, eu ia ficar doido, cara. Porque eu teria condição de assinar mensalmente essa Game Pass Ultimate, tipo, 44 real. Aí eu ia jogar meus joguinhos lá de nova geração e pá tudo no meu telefone, véi. Eu acho que eu nem tinha um telefone que eu inventava Game Pass há 5 anos atrás. Mas enfim, suponhamos que aguentasse. O que vale é a experiência, entendeu? Eu quero jogar videogame, mas eu não quero ter que pagar 5 mil reais pra comprar um PC Gamer que preste. Porque é esse o valor do upgrade que eu vou ter que fazer no meu PC, mano. Eu vou comprar no mínimo a placa de vídeo que seja melhor do que essa. Eu tava querendo comprar uma RTX. Vocês viram o valor da placa de vídeo. Véi, placa de vídeo é uma parada que não tá baixando o preço, principalmente por causa da mineração, tá ligado? Tá ficando em falta, véi. Nós estamos na crise do semi-conultor. Então, assim, quanto mais o tempo passa, mais fica em falta a componente, mais as placas de vídeo vão encarecer, véi. Essa placa aqui, que nem eu falei com vocês no início do vídeo, ela tem 3 GB. Eu tava querendo comprar uma de pelo menos 4 GB. Eu sei que não vai ter uma diferença tão bizarra assim, saca? Eu quero mesmo ter condição de fazer um upgrade maior. Eu tava querendo pegar um Core 5 de décima geração. A gente queria um Core 9, mas... Mas não tem aquela condição de comprar um PC monstro. Mas... Isso aqui já é o suficiente pra rodar jogo recente. Numa qualidade até razoável. Sem dar lag. Mas tem aquele probleminha da placa já tava de gado, entendeu? E eu acho, sinceramente, que a placa de vídeo é a coisa que mais gasta no PC, cara. Nossa, eu lembro de já ter pelo menos uns 2 PCs, que eu precisei trocar de placa de vídeo umas 3 vezes. Queimava o capacitor. Eu lembro de uma vez que eu até cheguei a substituir o capacitor que queimou. Mas depois ele queimou de novo, não adiantou nada. Era... Nossa, era uma NVIDIA GT 5500 na época, cara. Era uma placa de vídeo AGP ainda, velho. Antigona. É por isso que eu assustei o dia que eu fui colocar essa placa de vídeo no computador, do tamanho dela. Porque essa GT 5500 foi a última placa de vídeo que eu vi pessoalmente na minha vida. E essa aqui é gigantesca, cara. Mano, olha o tamanho disso aqui. Ela é enorme. É de boassa. Quase que do mesmo tamanho da placa mãe do computador, velho. Então eu acredito que pra quem quer só jogar videogame, curtir os jogos da nova geração, pô, na moral, o Xbox Series S, ele vai servir como a mão na luva. Ele vai servir como uma luva? Eu esqueci qual expressão que eu ia dizer agora. Mas vocês conseguiram entender o que dizer, né? Você não vai trabalhar com PC? Esquenta com PC Gamer não, cara. Compra um videogame, mano. Além de ter uma parada muito pequena, você vai conseguir transportar isso pra qualquer lugar. Você vai conseguir jogar os jogos mais recentes que vão ser lançados daqui pra frente, mano. Bem, na moral, uma coisa que eu acho bizarra e insana demais é o Xbox Series S custar quase que a mesma coisa do Xbox One S. Cara, por quê? Entendeu? O Xbox One S. Slim novo. Tem o Xbox One X também, One X, que custa mais ou menos a mesma coisa do Xbox Series S. Também nós temos o PlayStation 4 que hoje em dia não sai por menos de 3 mil reais se você for comprar novo. O PlayStation 4 vale a pena você comprar semi-novo, tá ligado? Principalmente lá nas Eus Games, que é a loja que me patrocina aqui. Que lá o pessoal revisa, velho. O Thiago é chato, lojento, que nem eu. Putz grila, cara. Eu lembro que chegou um PlayStation 4 lá, velho, que ele assim, testa tudo. Ele testa controle, testa cabo, testa rede, testa jogo. E na hora que ele foi colocar o disco, o jogo não tava ali. Ele já falou de cara, velho. Nunca tinha usado leitor e pá. O Thiago falou assim, nossa, é bomba. Você nunca usou leitor pra ter certeza que ele não tava funcionando. Ele colocou o disco lá e tira em queda. Ele não funcionava. Aí ele falou assim, quer ver? Você coloca o disco e vira o videogame de cabeça pra baixo. Chegou na época do Play 1. Ele botou o disco e virou as costas e saiu o disco, rodou, velho. Tocou até aquela música Gangs of Paradise na hora que ele virou as costas. Ao invés de caçar pra cá três pão no PlayStation 4 novo, só pra falar que ele é novo, porque no momento que você abriu o lacre, ele já é esse novo. Cumpra o Xbox Series S, velho. Pelo amor de Deus, não faz cagada não, cara. Não existe PC gamer com o mesmo valor do Xbox Series S que rode a mesma coisa que o Series S na mesma coisa que ele roda. Não roda um 4K, mas roda 120 FPS. Isso não é problema não, cara. Sinceramente, mano, esses dias eu tava pensando em pegar esse Xbox Series S e lançar como entrada no Nintendo Switch OLED. Mas eu vou me arrepender, cara. Ah, eu vou comprar essa parada, mas o valor que tá tá meio difícil. Galera, gente, olha o padrão aí. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. É nóis.